O programa de gestão de negócios, estamos aqui hoje com o professor Adriano Rodrigues, ele que é contador e é professor do curso de ciências contábeis da Unipar e por seu professor lá de auditoria, nós vamos conversar um pouquinho sobre fraudes corporativas. Antes, porém, de entrar especificamente nesse assunto, gostaria de pedir ao professor Adriano que falasse sobre o que tem acontecido nos últimos anos com a ciência contábeis, o que de novo aconteceu para a ciência nesses períodos mais recentes. Obrigado, Regi, é sempre um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. E é sempre bom poder estar falando com os seus telespectadores aí também. Bom, a gente está numa fase de mudanças. Nós temos, essas mudanças, elas estão ocorrendo nesses últimos anos, diria assim, a partir de 2007. Diga-se de passagem, a gente acha um pouco complicado porque aqui no Brasil são as leis que vão empurrando tudo isso, então a discussão acadêmica, ela acaba ficando um pouquinho, a gente vai correndo quase que atrás disso, mas não podemos dizer, ah, nós não havíamos discutido. Não, estávamos sabendo de tudo isso, mas nós estamos numa mudança radical, uma mudança irreversível, diria eu. Não vamos voltar atrás, não vamos retroceder. E a contabilidade, ela está se tornando uma contabilidade, diria eu, mais próxima do que realmente é uma empresa do ponto de vista valor econômico, do ponto de vista até intangíveis, que era um assunto que a gente falava muito pouco, nós éramos muito presos à parte mais tangível da empresa, hoje nós estamos, podemos trabalhar um pouquinho mais essas questões, mostrando o valor, talvez, exato da empresa. Tudo bem. Eu tenho, às vezes, assim, escutado por aí, de alguns profissionais até, que não acreditam muito que essa mudança é para valer e também tenho escutado, assim, que talvez isso é para ser aplicado em grandes corporações, que está muito distante da nossa realidade aqui regional e entendo até que isso é um pouco de desconhecimento do que vem por aí. Essas mudanças todas, elas afetam, de fato, essa nossa pequena e média empresa? Quer dizer, ela, até que ponto isso aí, de fato, vai mudar a vida do dia a dia aí do contador dessas empresas? Ela vai mudar, é uma realidade, diria que é uma coisa que já está valendo e existe o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é um organismo que foi criado por aqueles que controlam o mercado, então, ali tem o dedo da Bovespa, da CVM, tem o próprio Conselho Federal de Contabilidade. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele criou um pronunciamento específico que se chama para pequena, média empresa. Ou seja, são as adaptações, reflexos da convergência, as novas regras, que vão estar sendo trabalhadas na pequena e média empresa. E o CPC, Regio, ele trabalha assim, eu crio o pronunciamento e submeto ele aos organismos. Então, eu mando aquele pronunciamento para a CVM, a CVM assina embaixo daquilo, então fica valendo. Antes não, antes nós tínhamos regras. Os auditores independentes tinham suas regras, a CVM tinha suas e a gente falava assim, conforme a deliberação da CVM. Hoje não. O CPC, ele está tomando o cuidado de fazer o pronunciamento, publicar o pronunciamento, submeter ele ao Conselho Federal de Contabilidade, automaticamente o Conselho Federal de Contabilidade cria uma resolução para aquilo, então está tendo o quê? cuidado de estar todos falando a mesma língua. Então, assim, a convergência, as regras internacionais de contabilidade, ela já chegou à pequena e média empresa. Talvez, assim, como todo processo, ele passa por um período, talvez, de aprendizado, crescimento e até amadurecimento. Nós estamos aí nesse processo, diria eu, de aprendizado. Mas é real já, é válido já. Bom, entrando especificamente no nosso tema, como é que você linca essas mudanças com a auditoria? No que nós podemos estabelecer aí as relações com a auditoria, as novas regras e as fraudes para a gente poder introduzir o nosso assunto? É importante a gente, antes de estabelecer algumas premissas aqui, duas principais. Existe a auditoria interna, que é da própria organização, e a auditoria independente, que é essa auditoria que a gente vê mais de mídia, né? Que são as grandes empresas de auditoria que vão lá e falam que o balanço de determinada empresa pode ser publicado e tem um parecer do auditor. Então, é importante o telespectador saber que uma auditoria, ela não é feita só independente, ela é feita independente e existe, nas grandes empresas, a auditoria interna também. Então, assim, a contabilidade, com as novas mudanças, ela traz, assim, uma subjetividade que nós não tínhamos, Régio. Entendeu? Acredito eu que falar contabilidade, empresa e fraude, a gente sempre vai ficar ali numa linha meio bem tênue ali, que sempre ocorreu, sempre tem. Haja vistas pesquisas que são divulgadas aí por até grandes empresas de auditoria, que afirmam categoricamente, nós estamos conversando aqui e a fraude está ocorrendo em algum lugar do nosso país, ou numa pequena média empresa, ou numa grande empresa. Ela não é um luxo só do setor público. Então, assim, o cuidado que eu quero deixar claro para nós aqui, para quem está nos assistindo, é que hoje a contabilidade talvez ela fique mais subjetiva. Antes ela tinha uma amarra mais justa. Hoje não. Hoje eu tenho uma contabilidade, eu contabilizo de uma forma, um fato, e um outro contador vai contabilizar de uma outra forma, sim, usando uma métrica diferente, uma metodologia. Aquele mesmo fato pode ter um valor diferente do meu, mas não necessariamente estar errado. Então, acho que o grande cuidado vai ser esse. E a auditoria está tomando esse cuidado também, harmonizando as regras de auditoria, as regras internacionais de auditoria. Então, está tudo sendo, tudo caminhando paralelo. A contabilidade e a auditoria caminhando juntas na convergência. Então, não vai ter, assim, a gente não vai, teoricamente, nós não teríamos, assim, um problema de adaptação. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o professor Adriano Rodrigues, que é professor do curso de Ciências Contábeis da Unipar, e o nosso assunto de hoje são as fraudes corporativas. Eu volto daqui a pouco. Até já.